A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 12 Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne Portanto o que Deus uniu o homem não separe Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés Mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher A não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra Comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Nós temos aprendido muito descobrindo que o céu e a terra tem a ver um com o outro Céu e terra A vida da família, o relacionamento do homem e da mulher Deus tem a ver com isso Deus entra nessa união entre o homem e a mulher Aqui se trata primeiro de uma dignidade do homem e da mulher Nosso Senhor quer ensinar que a mulher não é propriedade do homem Porque essa era uma mentalidade corrente na época Então alguém podia despedir a sua mulher pura e simplesmente E Nosso Senhor alerta para uma responsabilidade que se tem No trato entre as pessoas, no amor entre as pessoas do homem e da mulher E na graça especial do matrimônio Portanto, é importante que mesmo num tempo de mentalidade divorcista Como aquela que corre em nossos dias Nós comecemos a nadar contra a correnteza E defender para a vida dos cristãos e também para a vida do mundo Um modelo diferente, baseado na dignidade das pessoas E na compreensão aqui na terra Das realidades do jeito que elas foram pensadas por Deus no céu É palavra de vida eterna O que é 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 que é